A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com saúde e alegria, muito amor, muita magia Porque o momento é ideal, desejo-te um feliz natal Quero que saibas que te amo, que tenhas também um bom ano Para que cantes no final, desejo-te um feliz natal Desejo-te um feliz natal Sei que dizes por dizer Natal é quando o homem quer Querer amar é natural Desejo-te um feliz natal Desejo-te um feliz natal Sei que dizes por dizer Natal é quando o homem quer Querer amar é natural Desejo-te um feliz natal Desejo-te um feliz natal Desejo-te um feliz natal Desejo-te um feliz natal Legenda Adriana Zanotto